Poeta de louco Sem mais nem porquê Queria um dia do mundo poder te mostrar o meu Talento pra loucura, procurava um giro feito Eu sempre fui perfeito pra fazer discursos longos Fazer discursos longos sobre o que não fazer O que é que eu vou fazer? Senhoras e senhores Trago boas novas Eu vi a cara da morte e ela estava viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Tirei milhares de metáforas, rimadas e farei Das tripas, coração do medo, minha oração Pra não ser que Deus a cada hora da partida Na hora da partida, tiros e vamos pra vida Então vamos pra vida Senhoras e senhores, trago boas novas Eu vi a cara da morte e ela estava viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva